Oi meninas, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar essa make linda que eu fiz, eu usei dois tipos de batom então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa seu like, se inscreve no canal, toca no sininho pra ficar notificado e continua seguindo o vídeo até o final Oi meninas, no vídeo de hoje a gente vai gravar uma make bem fofinha, tô gravando no mesmo ângulo que eu gravei na semana passada essa semana foi muito corrida, então não teve como gravar tanta coisa pra vocês, mas graças a Deus hoje é sábado então vai um vídeo bem fresquinho pra vocês, tem artesanato também já gravado pra vocês, só que eu vou postar mais no final do mês então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, toca no sininho pra ficar notificado compartilha nas redes sociais com as amigas e continua seguindo o vídeo, roda a vinheta continuando meninas aqui, algumas partes do vídeo gente, eu vou narrar pra não ficar longo demais vou pôr essa cabeleira pra trás que eu ainda vou pranchar e vamos continuar seguindo aí vou fazer uma make gente, vou usar a paletinha da Bru Tavares, tá? a mesma que eu usei no outro dia que eu fiz swatch aí pra vocês eu testei essa make ontem, eu achei que ficou muito lindo, então vamos continuar seguindo a gente vai começar aí com a hidratação da pele vou usar esse creminho aqui gente, então esse vídeo é pra te inspirar vou continuar aqui a make você já tá meio juru-ru, chegando na TPM então vamos cuidar, vamos acordar, tomar um bom banho ficar linda, ficar maravilhosa sabe gente, que eu tenho andado pensando uma coisa que a gente tem que se cuidar a gente tem que se amar, se cuidar em primeiro lugar, porque senão a gente não vai ter nada pra passar pro próximo, né? moto passando então é muito importante a gente acordar já tomar aquele banho gostoso depois a gente procura com os afazeres com as coisas que a gente vai ter na nossa rotina da casa, de tudo, né? então eu geralmente tenho feito isso o ciame primeiro, depois o próximo como a ti mesmo, né? então vamos seguindo meninas, nessa hora eu vou vir com a minha base maravilhosa da Ruby a Beige 4, tá? e vou colocar assim as gotinhas vou vir com o meu pincel Kabuki esparramar por todo o meu rosto meninas, pra corretivo eu amo essa base vou usar ela, a L1 antiga da Ruby meninas, nessa hora eu vou esparramar todo o meu corretivo eu gosto bem de usar um bem mais clarinho eu vou usar uma esponjinha da Sabrina Sato do que a cor da base fica muito lindo, porque já dá o efeito de luz e de sombra eu gosto agora eu vou vir com a minha base da L17 da Ruby Rose maravilhosa, eu amo essa base eu acho ela muito fofa ela é cremosa pra começar aí minha parte de contorno vou dando batidinhas sempre levando ponto alto tá? com a parte limpa da esponjinha e borrifei ela tá úmida, tá? o fix plus nela só isso meninas, vocês conseguem perceber a luz e sombra, tá? que é a parte de contorno essa buchinha ela é ótima, gente eu esqueci o nome eu uso muito da Belize e essa aqui que eu esqueci agora vamos selar essa pele todinha eu vou usar meu pó da da Ruby Rose eu fiz confusão porque eu achei que ia usar o da Ruby gente, o pó é da Ruby eu vou usar um da Max também e a esponjinha da Sabrina Sato maravilhosa agora é meninas, nessa hora eu vou colocar meu pózinho aí na minha esponjinha maravilhosa aí eu gosto bastante dela continuo selando a minha pele aí eu tô colocando bastante pra ficar bem bonito todos os pontos que a gente sua bastante transpira aí eu coloco bastante meninas, nessa hora eu vou varrer meu pó com esse pincel gordão da Macrylan meninas, nessa hora pra selar meu contorno eu vou pôr só um pouquinho do tom e energia da própria paleta esse tom é maravilhoso a energia da paleta e vou selar meu contorno aí pra blush eu vou usar minha paletinha velha de guerra da Fenza eu adoro essa paleta ela é antiga eu gastei bastante ela e eu vou passar bastante blush agora eu vou vir com a minha broma aí da Colos vou vir com a minha paletinha maravilhosa da Ruby de iluminador o meu pincel língua de gato duo da Natura e vou passar em todos os pontos de luz aí com suavidade meninas, nessa hora eu vou vir com o meu pincel língua de gato é um bem pequeno mesmo bem durinho assim a cerda bem mais firme e vou vir com a sombra da paleta mesmo marronzinho e vou vir marcando minha sobrancelha só isso meninas, nessa hora eu vou fazer minha sombra eu vou usar a base L1 pra demarcar ela todinha da Ruby Rose nessa hora, gente vou vir com o meu primeiro tom aí energia vou começar dando batidinha com o tom aí energia e arrastadinhas pro meu canto interno só isso continuo dando batidinha e vou arrastando com a sujeira pro meu canto interno só isso aí eu vou fazer o outro olho já pra adiantar e vou dando uma puxadinha na lateral também externa nessa hora eu vou vir com esse tonzinho aí e vou iluminar o ponto alto do meu sombrancelhas e é só isso continuo com o meu primeiro tom aí que é de transição é o energia agora eu vou entrar com o tom aí terra da paleta só no cantinho externo aí e um pouco aí no meio do meu côncavo muito pouco já vou dar uma puxadinha aí pra gente fazer um olhão bem dramático na lateral aí eu sempre gosto de arrastar a gente na lateral fazer um olho alongado aí agora eu vou entrar com o meu tonzinho aí natureza da paleta é o mais escuro é muito lindo já vou dar uma dramatizada aí só no cantinho externo e sempre dando um arrastadinho pra lateral aí do canto externo pra ficar bem bonito agora com a base L1 eu vou começar a fazer o recorte aí pra gente fazer esse semi cut crease é porque vai ficar bem bonito aí eu vou querer esse início aí bem mais claro continuo fazendo o recorte do meu cut com a base L1 eu prefiro mil vezes essa base gente do que outro corretivo porque ela é mais cremosa mais líquida não é tão densa igual um corretivo mesmo que ele seja cremoso eu gosto bem dela pra fazer o cut crease e é uma dica aí pra vocês também tô usando pincel língua de gato aí pode ser o que você tiver em casa agora eu dou batidinha aí com meu dedo pra tirar só o excesso do corretivo e não ficar emplastado demais volto com o meu pincel primeiro tom aí energia agora com o tonzinho aí sorte eu vou vir e vou iluminar aí esse cut pra começar o nosso cut crease aí e com o pincel bem ele é gostoso ele é chato ele é da macrilã isso continuo depositando aí nessa hora nessa hora meninas eu vou vir com o meu tonzinho aí que é o natureza no cantinho externo e vou dando batidinhas e vou dando uma esfumada aí no nosso cut crease e vou entrar com o tom agora que é o vida tá é o vinho aí da paleta um vinho marrom e vai ficar bem bonito é só pra gente esfumar tudo volto com o primeiro tom que é o energia agora eu vou vir com uma colinha seja qualquer cola de cílio gente se estiverem aí e um glitter dourado agora com o cotonete vou iluminar o canto interno vou vir com o lápis a prova d'água da Ruby Rose esse lápis é maravilhoso na linha d'água bem na linha d'água vou passar bastante agora com o pincel chato eu vou só esfumar esse lápis aí agora com o primeiro tom e energia eu vou esfumar abaixo do meu lápis aí só pra ficar um final aí bonito um degradê bonito nessa parte inferior dos olhos só isso agora com o meu tom aí natureza eu vou esfumar a parte de baixo abaixo do meu primeiro tom aí que é o nosso tom aí é terra não energia aí vou passar o natureza tá esfumar eu vou trocar o pincel e vou pegar o mais preciso que vocês vão acompanhar aí porque eu não quero que tampe o meu primeiro tom que é o energia é o chato que eu vou usar agora e vou vir com o meu tom aí natureza pra ficar bem escurinho bem dramático essa parte de baixo agora eu volto com o meu lápis só pra ficar mais pretinho agora eu vou limpar minhas mãos com lenço limpo o cabelo vou usar a máscara da playboy nos cílios inferior e exterior todas as duas partes vou carregar bastante meninas olha esse olho que coisa linda meninas eu coloquei só o delineador da vivai tá só nesse cantinho assim ó pra não ficar aparecendo a cola e o início do cílio que é bem feio porque mesmo cortando as vezes fica aparecendo então vamos agora de batom gente eu escolhi dois batons eu vou usar pra vocês dois batons maravilhosos da ruby esse aqui esse tom de marrom tá e vamos começar a passar esse aqui eu vou deixar tentar achar a numeração dele vou deixar na descrição pra vocês tá como é uma make linda eu vou passar essa cor aqui depois eu vou passar um outro que é mais claro tá então vamos continuar seguindo aí mostrar duas propostas meninas e esse foi o resultado da make eu achei que ficou coisa mais linda olha isso gente uma make pra noite pra festa então vou mostrar duas propostas de batom se você tem um casamento uma festa seja a noite ou a tarde então a gente vai mudar a cor do batom e essa make dá pra fazer com casamento pra uma festa pra tarde pra um evento uma coisa importante olha isso gente esse batom no caso eu usaria a noite tem meninas que usam durante o dia tá vou passar esse nude agora da Dailies e vamos ver como vai ficar eu achei maravilhosa eu adoro batom escuro gente então meninas esse é o resultado ó com batom nude tá da Dailies eu achei lindo esse batom então gente gostei bastante se vocês gostam de uma make mais suave é só trocar o batom olha a ideia gente olha já dá pra você ir pro casamento à tarde um evento fantástico se você não quiser chamar tanta atenção porque o olho já tá muito par olha esse olho gente que lindo eu amei esse make então se você gostou já deixa bastante like se inscreve no canal toca o sininho pra não ficar notificado e compartilha nas redes sociais aí embaixo vai ficar tudo na descrição os produtinhos que eu usei em as redes sociais esse vídeo pra inspirar você pra sua autoestima pra você se sentir melhor se sentir mais feliz mais alegre mais linda mais diva nos dias que a gente não acorda tão bem todo mundo tem isso todas as mulheres então espero que você tenha se inspirado beijos meninas até o próximo vídeo tchau tchau beijos meninas Obrigado.